Tá bom aí, tá bom aí, tá bom aí, fica aí Opa, pia, não tinha avisado nem nada, mudou pra ir buscar Bum, meu negócio é horrível Peraí, isso é estica, não? Tô com até vinte Vinte Tá enrolado, tá enrolado Toda vinte enrola ali naquele troço Aí é um tiro Agora se eu botar esse fogo mais na frente ali que nem ele queria botar Eu ia fazer aqui Tinha o que? Fechou? Fechou?